A Prefeitura Municipal de Monte Carmelo realizou uma reunião com a comunidade Buritis para apresentar o esperado projeto da reforma e ampliação da quadra para eventos e esportes. Estamos aqui para a apresentação de um projeto da finalização da quadra. O pessoal aguarde por tanto tempo. Nós vamos finalizar toda a parte de alvenaria, reboco, fechamento, pintura, iluminação, tudo, deixar essa quadra 100% entregue com qualidade, que toda a população aqui da comunidade Buritis merece. Para os moradores e amadores de esportes, esta obra trará muitos benefícios para a comunidade. Ela é uma conquista para a comunidade, que já vem há muitos anos, há mais ou menos 10 anos, de prefeitos passados que veio, construiu a quadra e não terminou ela. Ela está no estado assim, para terminar. E foi onde que a gente mandou essa demanda para o Batata, para o vereador Batata e para o Ricardo, para estar vindo aqui e dar uma olhada de como estava o estado, a quadra, porque é importante essa quadra para nós, para as comemorações da comunidade, das comunidades vizinhas. Que essa obra vai ser de essencial importância, para que as pessoas possam fazer seus eventos aqui festivo e também a prática do esporte, né? Futebol do Salão, às vezes as pessoas chegam da fazenda e não tem um local onde possa praticar o esporte. E essa quadra também vai ser de suma importância para que as pessoas do Buriti e de Lagoa possam praticar o esporte. O pessoal daqui mais espera essa quadra para nós jogar futebol, que todo domingo de manhã nós jogamos no campo de futebol de campo. Agora no meio de semana nós vamos passar a jogar futebol aqui na quadra. Tchau, tchau.